Eu prometi que eu ia parar com isso Todo dia alguém me liga tipo, cadê o apito? Eu tô vivendo esse ciclo só de segunda a domingo A revoada vira um vice pra largar, ficou difícil Hoje ainda é segunda, que me lembra Raimunda Mas essa é linda de cara e também é boa de bonda Então apita Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a popozuda, mas a raba é gigantesca Então apita Nog, bem-vinda a revoada Aqui quem fode, fode, quem não pode, fica em casa Tem loura, tem morena, tem uivinha e tem a japa No controle remoto, eu controlando essa diaba Vai Tenta que a bunda vai dar nada Hoje não acaba, cê dela não vai voltar pra casa Eu tô tipo sem se meditando pela sua raba No close que ela vai, essa danada não para Bate o coração do vovô É tipo Hiroshima, tarada, sem tênis low Maiar que a Nagasaki é a porrada Esse popô, por isso ela vai jogar só pra causar o bololô Era uma casa muito engraçada Só tinha bunda e mina tarada Na revoada, não ter casado Só safada Pronta pra aceitar na vara Ai meu Deus, aqui eu tô sem condições Já tamo na quarta, então vou encontrar com a Sara Que não mora num pesqueiro, mas com a vara lá da aula Então apita Oh, então apita O Loto gosta muito, né? Hoje já é quinta, tem mensagem da Olivia Que parece um palito, mas aguenta muito Então apita Vai, então apita Apita e não para Alô tubarão, você tá chapado? A pergunta é se cê tá bêbado ou drogado Puta que pariu, cê esqueceu que eu sou casado Se a Erika brota aqui, vai ser tiro pra todo lado Ah não, eu tava suave Nunca mais a vida que eu recebo um vale night O céu vai explodir, é só bomba de mensagem E essas loucas doidas pra vir me fazer massagem Sai, jô Deixa eu ir pra minha casa Que eu tenho filho pra criar e minha mulher é brava Cê tá tipo Bino, isso é uma cilada Como que eu explico que focinho não é tomada? Tubarão Me tira daqui O horário é zero hora, eu tô perto do Morumbi Bem que eu nunca gostei mesmo, tipo um jet aí Avisa quem tá embaixo que o telhado vai cair Eu não Saí no pinote O ronco do robô tava no porte dos coiotes E eu já fui das pistas, porém hoje eu sou casado E tenho o maior respeito pela dama do meu lado Eu que não vou ficar aqui, meu parceiro Vai realmente abandonar nós mesmo? Vamo aí, eu disse aqui Chegou a sexta-feira, vou ligar minha banca inteira Que ninguém é marceneiro, mas as louca quer madeira Então a pizza Meu Deus Ah, então a pizza Nada entre o maior, meu Deus Ainda bem que é sábado Quem me chamou foi a Manu Que não é do BBB, mas pediu pra espiar seu ron Então a pizza Vai, então a pizza Ai, ai, ai Alô, meu sócio Ressaca de domingo, mas lá fora o dia tá lindo Várias tão de biquininho Vamo fazer um projetinho, então a pizza Ai, tão puro Fellas Fellas A pizza Fellas Alô Nem sei que dia é hoje, é só bololo de louco Quando achei que ia sossegar, meu sócio apareceu de novo Ouve então a pizza A pizza infinito Assim, a pizza Bula vai, bula vem Então a pizza